Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Tem pessoas que trabalham, então não conseguem chegar nem no horário de sete e meia pra ser atendidos e também chegam depois das cinco horas da tarde, que é o horário que o posto já tá fechado. Então eles não conseguem ter um acesso ao seu posto de origem, né? Então nós pensamos nessa ação pra poder facilitar pra esses pacientes. Nesses dias nós vamos disponibilizar de testes rápidos de CP, tá? Que é o citopatológico, né? Que é o preventivo da mulher. E também vai estar liberadas vacinas. A vacina da influenza, né? Que é essa vacina da gripe que tá sendo feita até o momento nos grupos prioritários. Agora não. Agora vai ser a partir de sábado, vai ser liberada pra população. Então se a pessoa quiser fazer, ela vai no seu posto de origem e vai ter acesso, vai poder fazer a vacina. Até o momento as pessoas não procuraram como deveriam, né? Tu acha que nesse dia agora que o partido que liberarem vai ter mais movimentação de gente procurando a vacina? Eu acredito que sim. Até pela facilidade de ser um sábado. Tem pessoas que não trabalham nesse sábado, vão ter o acesso. Então eu acredito que sim, que a procura vai ser maior. Quero salientar também que a equipe do NASF, as psicólogas e a assistente social também vão fazer um acompanhamento nesse dia, nos postos. Pra que se houver alguma necessidade de algum paciente de conversar com algum desses profissionais, eles vão ter um acolhimento pra aí sim. Elas poderem fazer o direcionamento da assistência pra cada paciente. Então elas vão estar nos acompanhando também. Então a mulher tem o CP pra fazer, né? Só coleta do preventivo pra fazer. Não consegue marcar em outro horário. Ela faz a preparação que tem que ser feita, que ela tem que ficar um período sem ter relação sexual. Não pode usar um creme vaginal, não pode estar menstruada. Então ela vai lá no sábado, chega na recepção, pede que gostaria de fazer o seu CP e ela já sai de lá com o CP, com a coleta de CP pronta. Teste rápido é a mesma coisa. Chegou lá, se tem algum homem que trabalha, que precisa fazer, alguma mulher ou adolescente, seja o que for, chega lá, pede pra fazer o teste rápido e vai ser feito na hora também, no ato. Quanto à vacinação, a carteirinha é sempre importante carregar junto. Qual outra documentação que deveria levar se fosse fazer algum outro tipo de exame? O cartão do SUS é fundamental levar pra gente poder fazer a identificação, saber o território dele certinho, o endereço, até pra se precisar atualizar algum dado também dele no sistema, também é bem importante ele levar.